Música Bem, eu converso agora com o Júlio Busato, que é o presidente da ABAPA e eu vou primeiramente conversar com ele a respeito desse evento de hoje, a importância de se ter à disposição do produtor novas variedades de algodão. Olha, a importância é que dá para o produtor mais alternativas na busca de utilizar essas variedades de uma forma que venha aumentar a produtividade, reduzir custos e melhorar a renda do produtor. Porque hoje o que importa para o produtor é o que sobra lá na última linha da planilha, que é o lucro que ele tem. Então, uma das formas que se tem isso é ter variedades que sejam mais produtivas e o que seja mais resistente a doenças. Então, essa é a busca que nós estamos fazendo junto aqui com a Fundação Bahia. Esse recurso utilizado foram gastos 5 milhões e meio de reais nos últimos dois anos nesse programa de melhoramento de cultivares e, felizmente, para nós agora estamos hoje aqui nesse dia lançando três novas cultivares de algodão, que são cultivares da Embrapa em parceria com a Fundação Bahia. Muito bem. Bom, e olhando um pouco aqui para o evento, que a ABAPA é uma das parceiras que organiza aqui, qual que é a sua impressão sobre esse evento, a edição desse ano? A Bahia Farm Show, olha, a Bahia Farm Show todo ano acaba se superando, né? E a gente não tem os números, né? Imaginamos que vai ser um número melhor do que o ano passado, porque os ânimos dos produtores desse ano estão muito melhores, já que nós tivemos uma excelente safra aqui no oeste da Bahia. Parece que o oeste baiano voltou uma normalidade, saímos de uma sequência de anos com pouca chuva. E o produtor está animado e eu acho que ele vai investir e vai fazer um bom resultado na feira. E a feira em si, ela já está maior que o ano passado e está mais bonita, inclusive. Muito bom. O produtor aqui, ele recebeu muito conhecimento, oportunidades de negócio, né? Mas foi também um palco de reivindicações, né? O que o produtor daqui da região, ele precisa da parte de todos os envolvidos para produzir ainda mais e gerar mais riqueza? Olha, são em várias áreas. Nós temos muitos problemas. Temos problemas em logística, nós temos problema hoje com esse licenciamento ambiental que está sendo muito discutido e que esperamos que o Congresso Nacional traga uma solução para isso, porque não é um problema só da Bahia, é um problema do Brasil todo. Problemas de insegurança jurídica também, problemas com matrículas que são canceladas. Quer dizer, são vários problemas que têm que ser enfrentados, mas que eu tenho certeza que os produtores juntos, organizados e fortes, nós vamos conseguir resolver. Muito bem. E justamente a associação tem um papel fundamental nisso, porque nós vimos aqui hoje na abertura, nessa semana, que estiveram presentes membros do Poder Executivo, Poder Legislativo, representantes da sociedade organizada. Então, essa força é fundamental para conseguir atingir esses objetivos. Com certeza. Um agricultor sozinho, ele está muito vulnerável, ele está muito à mercê de toda essa problemática que vem acontecendo. Mas, quando nós nos unimos, nos juntamos e fortalecemos nossas associações, nós temos uma chance muito maior de conseguir êxito e resolver esses problemas que vêm se alastrando há um bom tempo já. Muito obrigado, Sr. Júlio. Parabéns pela feira. Obrigado a vocês e obrigado por estarem aqui mais uma vez também.